Meus queridos irmãos, em um dado momento da nossa existência, quando nós ouvimos o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo crido nele, Paulo em Efésios 1, 13 e 14, diz que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção e também é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. E a partir de todo esse processo de regeneração, de fé, de libertação, colocados em uma vida de santificação, nós aguardamos a nossa redenção com a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estamos nesta vida, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus, para conservar o presente que foi dado pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz de Calvário. Paulo em Gálatas capítulo 5, em versículo 25, ele diz, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que significa andar no Espírito? Como eu faço para andar no Espírito? É isso que nós veremos neste vídeo, por isso, eu convido você para ficar conosco até o final. Podemos definir andar no Espírito como um estilo de vida, é uma dinâmica de vida diferenciada, é estar subordinado à direção do Espírito, é se render à ação do Espírito Santo, esvaziar-se de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Andar no Espírito é andar em conformidade com a palavra, é andar segundo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que acontece quando nós fazemos isso? Quando nós fazemos isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz isso em Romanos 8,1, nos deixando bem claro, que aqueles que se esforçam em desejar o céu e fazer a vontade de Deus, vencerão aquela lei contrária da natureza carnal, que deseja que nós venhamos a fazer a vontade da nossa carne, os desejos do nosso coração e não a vontade do Deus Todo-Poderoso. Andar no Espírito vem depois de nós termos a salvação, significa ter Jesus como Salvador, e agora andar no Espírito é deixar Jesus governar nossa vida, Jesus ser o Rei Glorioso, é experienciar a vida na vontade de Deus todos os dias. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 1, ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus. Andar no Espírito é desejar as coisas sobrenaturais de Deus, as coisas do céu, desejar a vontade de Deus e buscar isso, e pensar nisso, e viver nisso. Em João, capítulo 4, a partir do versículo 31, os apóstolos disseram a Jesus Cristo, mestre, come! E ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles disseram, por acaso ele trouxe alguma coisa para comer? E Jesus explica no versículo 34 e diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está colocando aqui o andar no Espírito como prioridade, que é uma questão de vida ou morte espiritual, fazer ou não a vontade de Deus. É no nosso Espírito que o Espírito Santo opera todo o processo de uma vida vivificada. Então, andar no Espírito é uma ordenança de Deus e andar no Espírito é uma ferramenta que ajusta a minha natureza, a vontade de Deus. Um recurso de Deus espiritual que nos faz ver, discernir a vontade de Deus, desejar ardentemente ela e buscar com a força e ajuda que o próprio Deus nos dá. Veja o que Paulo diz em Romanos 8,5 Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quem verdadeiramente nasceu de novo tem dentro de si ardentemente o desejo de fazer a vontade de Deus. E Deus sabendo da intenção desta pessoa em ser fiel a Deus, cumprir a vontade de Deus, esta pessoa terá a força necessária para isso. E a consequência de quem anda no Espírito é também ser cheio do Espírito. Então, é um processo ter o Espírito, andar no Espírito, ser fiel a Deus e ser cheio do Espírito. Então, andar no Espírito não é algo baseado em revelações ou sinais ou toques o tempo todo, como se tudo que eu for fazer eu precisasse de uma intervenção divina para que eu saiba como me conduzir. Pelo contrário, andar no Espírito é cumprir a palavra de Deus. E aqueles que andam segundo a vontade de Deus, Deus está sobre a vida desta pessoa para realizar obras magníficas e gloriosas. Porque o próprio profeta Daniel, que a Bíblia o chama de fiel, quando ele orou em Daniel capítulo 9, o anjo lhe diz a seguinte palavra, no princípio das tuas súplicas, eu vim. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Deus e com o próximo é uma vida de andar no Espírito. Andar no Espírito não é interpretar as coisas da vida apenas no sentido natural, humano e racional, mas também pela fé. Em 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo 13 diz, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé. E no versículo 18 ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Enquanto estamos nesta vida, nós estamos crendo, existe um Deus onipresente, onipotente e onisciente, um Deus que nos vê, que tem a força para nos conduzirmos nesta vida fazendo a sua vontade e que em um dado momento os céus se abrirá e aqueles que andam no Espírito, que estão ligados no Espírito, que fazem a vontade do Espírito, esses receberão a redenção eterna. Então é uma conservação de uma vida vivificada, avivada e salva na presença de Jesus. Lembra da palavra do profeta Zacarias no capítulo 4 para Zorobabel? Um daqueles que trouxe a leva dos exilados de volta para a terra de Canaã? Ele disse, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou seja, a direção do Espírito. Não é extinguir a ação humana, é a ação humana mediante a vontade de Deus. Ele não está dizendo que o Espírito vai lá e vai resolver. Ele está dizendo, esperem a direção do Espírito. Davi recebeu essa direção do Espírito para ir até uma cidade chamada Hebron. E Deus disse o que iria acontecer em Hebron. Ele iria ser ungido o rei de Hebron. Aí teve o início do ministério de rei do jovem Davi, porque ele seguiu a direção do Espírito. Então, entendamos e recebamos a exortação do apóstolo Paulo em Gálatas 5,25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Traduzindo para o nordestinês, se você é crente de verdade, faça a vontade de Jesus. Se você serve a Deus de verdade, mesmo reconhecendo a sua natureza caída, pecaminosa, que uma outra vez, mesmo buscando acertar o alvo, erra o alvo, mas é preciso voltarmos a sempre fazer a vontade de Deus. Deus é aquele que nos vivifica. Então, se estamos vivos no Espírito, se temos a redenção e a salvação em nós, andemos também com um estilo de vida diferente, subordinado à direção do Espírito, se esvaziando do nosso ego e deixando Jesus governar a nossa vida, nos dando a direção necessária, porque através desta, teremos a vitória da salvação e muitas vitórias aqui nesta vida, fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não é membro do canal Bíblia de Fato, faça isso agora, clicando aí embaixo em Seja Membro e assim você ajudará o nosso canal a continuar produzindo conteúdos bíblicos. Deus abençoe grandemente a sua existência e a sua vida em nome de Jesus.